E o convidado de hoje é meu parceiro Sunnplay, ele é youtuber, faz vídeos de GTA e será que ele manja do jogo? É o que eu vou testar agora. Fala galera, hoje eu tô com o meu parceiro Sunnplay para mais um game castigo. Já sabe qual que é o castigo de hoje? Já sei. Eles pediram, a gente fez. O A sabe. A gente vai fazer hoje game castigo sobre GTA. Ô louco, velho. Partiu? Partiu, vamo lá. Vambora. E vamo pra primeira pergunta, que é a seguinte Sunn. Moleque, eu tô com medo desse WhatsApp, velho. E eu? Onde mora o Michael? Hawford Hills, Vinewood Hills, Vinewood Boulevard, Downtown ou nenhum desses? Vinewood Hills. Ele errou! Tem certeza? É, Hawford Hills. Em Vinewood. Não, mano. Errou! Eu acho que ele tá roubando, gente. Eu acho que é, bora ligar a gente até as cinco aí. O que tá acontecendo? Se tiver errado, galera, deixa nos comentários que ele vai pagar um castigo daqui. Ah, é com o biscoito? Biscoito de cachorro. Ô, ô, ô. Dá o biscoito aí. Caralho, não pode piorar, não? Fletinho de cachorro. Já prepara meu. Já tem um buzz aí, galera. A NASA falou que é 10 minutos pra contaminar. A NASA sabe das coisas, né? A NASA sabe. Tá bom isso? Tá bom, né? Canapé aqui, ó, gente. Nossa senhora! Dá, eu vou conseguir por mim! Dá, eu vou conseguir por mim! Nossa, olha a gente que me dá por isso, mano. 1 a 0 pra você? É, 1 a 0. Eu tô chorando já. E vamos pra segunda pergunta, que é a seguinte. Vale olhar, hein? Onde é localizada a Grove Street? Vinewood Boulevard, Downtown, Davis, Grape Seed ou La Puerta? Davis. Fudeu. Ó, que a peca, moleque! Ó, aqui é o soninho pleno bagulho! Lá vou eu. Cheers! Ai, que gostoso! Não, Tostouca, aí não. Você tá bugando o bagulho já? Bagulho, arde! Não, mastiga, mastiga. Aí, finalmente! Não, não tem castigo. Não dá castigo. Bagulho, arde! Tá vendo que a produção aqui, a galera é bem unida, a galera que se gosta muito aí. 2 a 0, gente. Ainda dá pra virar. Terceira pergunta. Qual o nome da caminhonete do Trevor? Karim, Karim, Rabel, acho que é assim. Hatloader. Sulta URS, canisbode... Eu já futei. Canisbode, moleque! Quero mais uma salve nessa fora, mano! Bora, tio! Eu vou tomar outro perfeito, velho. Já tomou um. Nossa, isso aqui. Ô, louco, mano! É muito forte, velho. Ô, depois sai, eu vou fazer uma perguntinha extra. Posso, produção? Pode. Obrigado. Tem que ser do GTA. Aí, ó, já viu, né? Ele quer ver poder. Pergunta de logo, cara. Tá bom? Nossa, deve estar uma delícia, cara. Queria muito você comer isso aí, cara, com você, te ajudando aí nessa situação. Ó, olha o delírio! Vem cá, Putera, vem cá, entra aqui, entra aqui. Vamos fazer assim, próxima pergunta, se ele acertar, você come. Se ele errar, você come também. Boa, acho justo, justo. Onde se localiza o único lugar onde se joga dardos no jogo? Rockford Hills, Davis, Grape Seed, Sand Shores ou Paleto Bay? Sand Shores. Cara, ele não erra! Tá, tá! E não é? Caralho, moleque! Vai, panterinha! Vai, vai! Engole, moleque! Humum! Engole! Engole, vai! Vai que tá gostoso, moleque! Engole! Come que tá bom! Engole! Olha o anjinho lá te beijando, gente! Meu Deus do céu, velho! Nossa senhora! Obrigado pela participação, Pantera. Me salvou de mais um biscoito. É, gente, já perdi, tá 4x0. Virou passeio! Virou passeio! Virou passeio! Vamos pra quinta e última pergunta, que é a seguinte. Qual é a última arma desbloqueada no modo história? Putz! Minigun, RPG, fuzil avançado, metralhador de combate, escopeta. Caralho, isso é foda, mano! Minigun. Moleque, você errou! Errei! É fuzil avançado! Ô, louco! É porque essa é difícil pra caralho, essa é uma boa pergunta! Essa é difícil? É! Ô, louco, eu voltei um pouquinho pra você, olha aí, mano! Que maldoso! Caralho! Caralho, eu tô em choque, mano! Mano, você tá falando caralho 10 vezes, cara! Olha o olho dele! Olha o olho dele! Olha o olho dele! É que eu tô vendo aqui! Nossa, mano! Caralho, filhão! Caralho, fuzão! Tio Estoco! Bom, galera, a gente vai fazer uma pergunta bônus! Já que você me esculhambou no bagulho, 4x1! Essa aí é pesada, você vai errar! Quanto Michael fica devendo para Marty Madrazo depois de derrubar a sua casa? Um milhão e quinhentos a um milhão e setecentos, um milhão e setecentos a um milhão e novecentos, dois milhões a dois milhões e quinhentos, três milhões a três milhões e duzentos, ou quatro milhões a quatro milhões e quinhentos? Nossa, nunca, tem anos que eu joguei essa porra, essa missão! É, alternativa A, B, C ou D? A, B, C, D! Eu acho que é a... Caralho, D! Vai pagar castigo, mano! Puta que pariu! De dois milhões a dois milhões e quinhentos, é a alternativa A, C! Que mansão bosta do caramba! Isso aqui é bom para escovar o dente mesmo! É mesmo? Então vai escova os teus aí, vai! Caralho! Eu vou até tirar o óculos para a galera ver a minha emoção aí! Eu te odeio, cara, você sabe disso, né? Eu! Vai! Ah, nossa, olha o cheiro disso aqui, maluco! Eu vou vomitar, velho! Nossa! Tá alucinando aí, ó! Ah, nossa, caralho! Nossa, mas vocês são filha da puta, velho! Como é que vocês deixam gravar um bagulho desse, velho? É game castigo, não game afado! Game carinho! Game carinho! Quando tiver, me chama! Nossa, moleque, na moral, vocês me estragaram, mano! Ah, é bom para a digestão! Eu vou emagrecer 10 quilos! Dá um tubinho desse para o Gordox aqui em uma semana, ele vira um pantera! O louco! Bom, galera, esse foi o game castigo com o meu parceiro Sunny Play! Tamo junto, brother! É nóis, curtiu? Muito! Uma experiência de veras legal, galera! Faça isso em casa, coma um assado! Não, brincadeira, não come não! Nem que eu ia ter nem morrendo! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo! E deixa nos comentários quem será o próximo desafiado, demorou? É nóis, tamo junto, galera! E tem o link na descrição do canal dele, acessa lá, tem tudo de GTA! Tamo junto, até a próxima! Fui! Tchau!